Canoa Minas Gerais Anzol, caniço Água marrom O rio geme Minas Gerais É carambolais Canoa Leve, remo do bom O rio Geme Minas Gerais Anzol, caniço Água marrom O rio Geme Minas Gerais A vida é franca Tudo é normal Eu sei que o melhor Do mundo Está pra cada quintal Carambolais Oi Minas Gerais Carambolais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Carambolais Viu que havia De se olhar Se o trem do mundo Empacou Nem careci Pra assuntar Carambolais Carambolais Minas Gerais Carambolais Oi Minas Gerais A vida é franca, tudo é normal Eu sei que o melhor do mundo está pra cá do quintal Carambolé, foi Minas Gerais Carambolé, Minas Gerais E o que havia de se olhar se o trem do mundo empolgou Nem carecia assuntar Carambolé, foi Minas Gerais Ai, Carambolé, Minas Gerais Ai, Carambolé, Carambolé Carambolé, Carambolé Minas Gerais Carambolé, Carambolé Carambolé, Carambolé Carambolé Carambolé, Carambolé 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 Obrigado.